Eu me comunico muito com vocês que pedem Rainbow Six em vídeos que não são de Rainbow Six, porque eu não estou gravando Rainbow Six. Eu quero só deixar bem claro que eu sou bem honesto com vocês e comigo mesmo, tá? Sim, eu dei uma forte enjoada de Rainbow, não é mentira, tá? Isso não quer dizer que eu odeio o jogo, nem quer dizer que eu nunca mais iria jogar o jogo. Isso quer dizer que eu tava sem vontade de jogar, tá ligado? E agora eu estou voltando. Isso não quer dizer que eu voltei, não quer dizer que vai ter vídeo de Rainbow Six todo dia, não quer dizer. Mas eu estou com vontade de jogar. Aí eu falei, mano, essa é a primeira, vai fazer alguns meses que eu não abro esse jogo. Falei, eu vou abrir o Rainbow Six, eu vou gravar uma partida e vou trocar uma ideia com os caras do Rainbow Six, que faz tempo que eu não falo com eles e eles ficam me cobrando aí de que eu não gravo mais o Rainbow Six. E essa é a verdade, eu tinha enjoado, eu estou com vontade, eu tô jogando agora, hoje. Não sei o que vai ser do amanhã, não sei o que vai ser do semana que vem, não sei. Então aproveitem a partida, eu espero que vocês se divirtam assim como eu imagino que eu vou me divertir. Eu estou um pouco ansioso, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui de Ashe. Deixa eu... Tá, diminuiu a sensibilidade, pelo amor de Deus. Mano, então vocês estão falando aqui com um ex-jogador de Rainbow Six, tá? Eu não sou mais um jogador de Rainbow Six, eu sou um ex-jogador de Rainbow Six, que eu jogo Fortnite hoje em dia. Ali eu combatei, tá aqui, meu amigo. A gente vai ver o que acontece, vamos ver se os músicos falam mais alto do que a habilidade nativa, né? Nossa, velho, é muito sensível esse jogo, cuzão. Meu Deus, olha a mira, velho. Caralho, eu vou demorar muito pra acusmar com isso aqui. Não sei o que vai acontecer, se eu vou perder ou se eu vou ganhar e tal. Sei que eu preciso de treino, tá? Isso é inevitável. Não lembro dos spots, eu vou ter que assistir vídeo. Vou ter que, mano... Se eu me empolgar pra jogar de novo, não vai ser uma pegada que vai voltar do dia pra noite, tá? Por isso que vamos juntos nessa aventura aí, tá bom? Não, não... Eu tenho um monte de skin pra comprar. Eu tô defasado nas skins, eu tô ligado de tudo isso. Ó o cagaço, ó o cagaço que o maluco vai. Será que tá bem configurado essa porra? Não sei nem se tá com o... 144 Hz, tá ligado? Tá, tá sim, vambora, vai. Vamos subir, amigão. Tô de pezinho agora pra subir, não precisa. Pode ter mudado tanta coisa assim não, né, mano? Esses fodidos não iam colocar um recoil padrão, mano? O que aconteceu com o recoil padrão? Que era uma promessa antiga da Ubi. Não vou nem arriscar, porque, mano, tá ligado que a trocação aqui não vai ser franca. Olha, diminuíram o estilo da Ashe, velho. Por que eles fizeram isso com o meu personagem lindo maravilhoso? Que... Ah, mano, o cara morreu pra caveira, trule. Vamos ficar de boa aqui, fica de boinha aqui, tá sem câmera. Ok. Tá, agora vamos correr por fora. Vamos ver se ainda funcionam as coisas que eu lembro, hein, ó. Tipo, estourar ali o tetinho. Nossa, velho, minha movimentação, meus dedos, tá tudo travado, tio. Meu amigo! Isso é o que o pessoal chamava aqui de pinar, né? Vamos embora. Será que eu ainda lembro como é que faz isso? Ah, mano, é sério. Ah, mano, ainda não lembro como é que faz vai, não. Ah, vira do cara! Falta muito pouco! Alguém finaliza o fudido? Ganhamos. Beleza, contou minha kill. Estamos aí com uma kill, velho. Olha, eu quase levei dois, hein, mano. Estamos... Calma, velho. Foi gostoso, foi gostoso. Foi emocionante, velho. Eu gosto de assistir isso nesse jogo. O puta que pariu é o maluco. Um de vida, rabudo do caralho. Demorou. Vamos embora. Parte boa também é que os caras vão esquecer que eu jogo agora, né? Então ninguém vai mais me dar a TK e tal. Pior hack que eu já vi jogando. Se for pra mim, eu vou ficar muito orgulhoso. Mas não foi, não. Deve ter sido pro King Crimson aí, né? Mas tudo bem, tá bom. Será que a ela ainda funciona? Eu era God na caveirola, né? É, ó. O King Crimson aí que foi acusado de hack. Tudo bem, não tem problema, velho. Estamos indo no bagulho. Velho, eu acabei de jogar um round pra você que foi emocionante. Eu estou sentindo adrenalina, assim, ó. Nossa, essa é boa, velho. Que gostosinho, né? Vambora. Vamos começar. Bom, a parte boa também é que eu peguei um mapa que eu conheço, né? Um bagulho que vai me matar e pegar aqueles mapas que a gente não faz ideia de como funciona. Mas, por enquanto, nada a reclamar, né? Será que eu lembro? Mano, eu tô no... Mano, o FOB tá direitinho, né? Tá 90, porque tá rápido o jogo. Eu não sei se ele tá, tipo, 60 e eu que tô desacostumado, tá ligado? Deixa eu conferir aqui. É a exibição, né? Que controla o FOB. É, tá certinho, 90. Mano, estamos de volta, velho. Estamos de volta a ser a true, tá ligado? Foi avistado. Quer dizer que tem um drone por aqui, hein? Eita, cuzão. A mão ainda não tá pegando tão fácil, tá ligado? A pegada tá ruim ainda no mouse, velho. Mas tá valendo. Vamos mandar aquela pressão... Não, moço, eu tô aqui ainda. A bala colocando as cameritas, tal. Foi o seguinte... Acho que o negócio aqui vai ser esperar na trocação mesmo. Vamos meter um escudão aqui. Aqui, fortificaram? Fortificaram, beleza. Ah, às vezes dá tempo da gente voltar, né, velho? Ah, que ainda deve estar aqui. Desiste, patife no Rainbow Six? Eu tô ansioso aqui agora. Tá, alguém matou. Oxi. Mano, essa ideia tá parecendo muito alta. Cês não tão ligados. Olha isso! Ah, essa porra tá quebrada, me disseram, velho. Todo mundo falou que essa parada aí tá quebrada, velho. Tava vendo a galera reclamando no grupo de dias. Me cura, me cura. 他们, me, reloading! Quero de outro! I'm down. Será que eu ainda lembro como é que faz isso aqui? Lembro se... Ih, garoto, vambora! Mano, a mira tá muito ruim, querido. Desculpa, de verdade, velho. Eu sei que vai ser muita apinação. Mas tá oficialmente uma delícia jogar, velho. Vamos pegar um chat se te engano pra caralho. Ganhamos, mano. Mais um round, velho! Olha o Alin, segundão, com duas kills, uma marotada. Garoto, a gente não esqueceu completamente, não. Realmente a sensibilidade é uma dificuldade pra voltar. É um jogo com a mira muito, sabe? Qualquer mexida no mouse... Mas tá gostoso. Estou me divertindo. Ahn... Vamos brincar do que hoje? Ah, já fui uma de Ashe, né, velho? Já lembrei como é que joga de Ashe. Vamos brincar do que, velho? A Zofi era um personagem divertido. Eu acho que vou de Ashe de novo, mano. O pior é que eu tô sem Ashe Elite, né? Tô, mas tudo bem. Não tem problema, não. Vocês entendem, né? Estou voltando. Estamos voltando, manos! Estamos voltando, manos! Será? Eu não sei. Eu não vou me empolgar, não. Eu tava com essa vontade de jogar Rainbow Six pra fazer muito tempo. Mas eu falei, velho, eu vou segurar o máximo possível porque eu tava com medo de jogar e enjoar rapidamente, tá ligado? É um processo, né? Estou me respeitando aqui. Mas tá divertido. Eu tô feliz. É bom ficar feliz quando a gente joga o nosso joguinho, né, velho? É tipo assim, mano. Imagina quando você mora, tipo, num bairro muito tempo, assim, aí você se muda e fica mó cara morando em outro lugar, aí um dia você volta e vai visitar seus amigos, aí é tipo mó da hora. Aí você fala, mano, e aí, rapaze? Então, eu tô me sentindo tipo assim, tá ligado? É uma sensação gostosa. Tá. Vamos ver se é agora que eu vou emocionar ou não, né? Às vezes numa dessas eu tomo uma marotada, quebro o mouse, né? Nunca se sabe, meus queridos. A gente nunca sabe. A gente não consegue entender o que a gente tá sentindo. Até a hora que a gente sente. E ó, só pra avisar vocês também. Vocês estão aí, ó. Vou parar até o vídeo no meio. Link no topo da descrição do meu Facebook. Vai lá e curte a página que tá rolando live pra cacete. Demorou, as lives agora são lá no Facebook. Vambora. Não deixe curtir o Facebook, tá? Vambora. Vambora. Eu ia falar que tá sem shield. Eu ia falar que tá sem shield. O operador está sentindo. Vambora. 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 Tem muita coisa pra pensar, velho. É difícil. Mas tudo bem. Não tá tão... Olha que isso. Olha que isso, velho. É isso que é foda, né, mano? Os caras que tão jogando aqui não pararam que nem eu. Os caras tão com a mira muito afiada, velho. É embaçado, ó. O cara é o pior do time deles. Ele dá uma dessa, mano. Ai, ai. Eu me perdi, velho. As decisões ali foram burramente tomadas. Mano, eu vou insistir com os personagens que eu lembro como jogam, que eu gostava de jogar porque elas eram rápidas, circulavam bem e tal. Eu sei que as coisas mudaram bastante, assim, no jogo, sabe? O tipo de estratégia que você tem que colocar e tal. Mas se eu jogar uma partidinha casualzinha aqui no nível baixo, eu acho que tá tranquilo de jogar. Mas, obviamente, que conforme a gente for pegando o ritmo, as coisas vão melhorando, sabe? Secure as bombas. Dá uma volta por aqui. Vamos lá fechar o buracola. O buracola de minhoqueta. Os caras tão jogando sério, né, mano? Eles tão aí na berola da vitória. Na verdade, perdendo, né, mano? Os caras precisam se concentrar. Eu vou fechar isso aqui. E o que eu queria fazer, o meu medo é o quê? Os caras normalmente vêm daqui e pescam lá atrás, ó. Em pé mesmo. Então, a gente vai mandar um shield aqui, assim, ó. Funciona? Talvez funcione. Ah, não. Melhor ainda. Dá pra mandar um shield aqui, assim, ó. Pô, garoto. Por quê? Porque aqui a gente tá com cover ali, com visão daqui, nice. Aí a gente vai mandar as stone grenades. Uma ali naquele cantinho tá maneiro. Vamo aqui, beleza. Vamo aqui, beleza. Beleza, ó. Aqui tamo safe. Ó, esse tal desse snap aí ligou, mané. Sim. Clean, vamo aqui! auf eere. Vamo aqui, não seis. Ó. Tipo, a arma gris mata minha. Fila do túnel. Vamos lá. Estamos de volta? Eu não sei. Você quer mais Rainbow Six? Deixe seu like e seus comentários. Isso é muito importante. E mais importante que isso, curte lá o Facebook. Está rolando muita live. Se vocês quiserem, pode ser que rola mais lives dentro de Rainbow lá do Face. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Me desculpem pelas dubadas. Estamos voltando. Tá? Devagarzinho a gente chega lá. Um beijo para vocês. Tá bom, mano. Ali, ó. Quatro kills. Tá nice. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau. Tchau. Tchau.